Olá a todos do canal Hot Notícias. E galera, se não é nada, peço que vocês se inscrevam no canal. Eu lembro a vocês que mais de 80% das pessoas vêm até o canal, veem os vídeos e se esquecem de se inscrever. Então se inscreve aí, é Rápidex e deixa o seu like. Pessoal, vamos falar nesse vídeo aqui de Nádia Pessoa. E vocês curtem ela? Diga aqui pra mim, vai, sim, não, mais ou menos, o que vocês acham de Nádia Pessoa que acabou saindo da fazenda, ela acabou sendo eliminada e todos sabemos que ela era a franca favorita para ganhar o prêmio, né? E naquela briga com o Kaique, acabou aí perdendo a razão e foi eliminada. Pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar de mais uma coisa que aconteceu com ela. Estamos falando de uma traição, um áudio que vazou, ok? E eu falo pra vocês, né? Já comenta aqui embaixo, aconteceu alguma vez com você algum áudio seu vazar sem a sua permissão? Que aconteceu com a Nádia, né? E ela ficou muito, mas muito aborrecida mesmo, né? Isso aconteceu com a sua maquiadora em uma conversa privada, mas ela acabou expondo isso em um grupo, né? E Nádia acabou ficando muito aborrecida com ela. E já conhecemos ela, né? Ela não quer saber de nada, não quer saber de conversa, não quer saber de papo, nem mais nada. Nádia ressaltou que ela faz um excelente trabalho e que a mesma havia procurado ela, né? Pelas redes sociais, falando algumas coisas, né? Mas a Nádia acabou aí dizendo que não quer papo, não quer saber de nada. Que quando acontece isso é fim de papo, né? Porque se perde a confiança, há a traição e dessa forma não há como aceitar uma situação dessas. E vocês, comentem aqui, já aconteceu com vocês alguma traição desse tipo? Alguma conversa sua vazada? Algum amigo, hein? Comenta aqui, deixe seu like, permite, se inscreve no canal porque aqui colocamos as notícias hot. Sempre em primeira mão no canal Hot Notícias.